O presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, esteve no Palácio do Planalto e, em reunião com o presidente Jair Bolsonaro, debateu acordos comerciais e segurança na fronteira entre os dois países. Durante a reunião, o presidente Jair Bolsonaro e Mário Abdo Benítez trataram sobre diversos assuntos e demandas relacionadas à usina hidrelétrica de Taipub Nacional, comandada pelos dois países. Além disso, os chefes de Estado também discutiram temas do comércio bilateral e do Mercosul. O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores. Neste ano, os dois países firmaram também acordos para intensificar a segurança na fronteira e desenvolver ações contra o crime organizado, o tráfico de drogas, o tráfico de armas e de pessoas. O Paraguai tem nos ajudado e muito nessa questão. Inauguramos há pouco mais um radar lá em Ponta Porã, que basicamente toda a nossa fronteira está blindada com esse novo radar. Abdo Benítez falou sobre a cooperação antiga entre Brasil e Paraguai. Nós avançamos na enorme cooperação mutua que se fortaleceu neste tempo na luta contra o crime organizado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.